E agora a gente vai para o quadro Receita Saudável. Bom dia, Mari! Bom dia, Maíta! Hoje ela trouxe um bolo de abobrinha, é isso? Isso mesmo, um bolo mais saudável, né? Nessa receita nós vamos precisar, então, utilizar meia xícara de óleo, um ovo, uma xícara de abobrinha italiana, que é aquela de coloração de verde mais claro, uma xícara e meia de trigo, uma xícara de açúcar mascavo, uma colher de sobremesa de canela em pó, e uma colher de sopa de fermento em pó. E esse bolo é mais saudável e até quem tem dificuldade de comer abobrinha já é uma boa opção, né? Ótimo, já consegue introduzir na refeição. Então vamos lá! Vamos lá, a gente vai pegar todos os ingredientes e batendo no liquidificador. Inclusive a abobrinha vai assim, crua? Inclusive a abobrinha vai assim, crua e picada. Pegadinha para facilitar, né? Para facilitar na hora de bater aqui. Ah, eu vou colocar primeiro os ingredientes líquidos para facilitar aqui na hora de bater. Então nós vamos colocar o óleo, o ovo, a abobrinha. Muita gente me pergunta assim, ah, mas vai ficar com gosto de abobrinha. Depois a Maíta vai responder para vocês. Vamos combinar assim, né? O trigo. Eu já vou ligar aqui o liquidificador para já bater um pouco para facilitar. Vamos lá? Vamos lá. A gente colocou o açúcar. Vou pôr aqui a canela. e o fermento. Então aqui já colocamos todos os ingredientes. Vou bater novamente. Prontinho. Já batemos aqui o nosso bolo. Agora nós vamos então colocar na assadeira. Uma cor bem bonita, né? Sim. Essa coloração é devido ao açúcar, né? E a canela. Aí agora nós vamos então em forno pré-aquecido. deixar a massa assando por cerca de 35 minutos. Ele é um bolo que geralmente cresce. Ele fica bem fofinho e fica bem saboroso. Agora, olha só o tamanho deste bolo. Ficou lindo, hein? Cresceu mesmo, né? Olha só, vamos provar então o bolo de abobrinha. Que de abobrinha não tem nada, né? Não tem cara de abobrinha. Com certeza não vai ter gosto. Olha que macio. Ficou super fofinho. Super fofinho mesmo. Agora vamos descobrir a opinião da Maíta se o bolo tem ou não sabor. Já senti o cheirinho de canela. Não tô nem conseguindo pegar porque ele tá tão macio. A canela costuma predominar o sabor, né? Canela. Só o sabor da canela. Uma delícia. Pra tomar com o chazinho agora no inverno, né? No anjo da tarde, né? No anjo da tarde. Olha, muito macio mesmo. Quer ver? Olha esse pedaço aqui. Olha. Olha só que delícia. Bom, Mari, mais uma vez obrigada pela participação. Eu que agradeço. Beijo. 158. 158. 169.